Música Nós já falamos aqui no programa da grande novidade para o vestibular deste ano das ciências médicas É o curso de enfermagem E hoje nós trouxemos a Maria de Lourdes Pontes, a coordenadora Que vai contar um pouquinho pra gente como vai funcionar essa grande novidade Olá, tudo bom? Pra gente começar, qual o grande diferencial do curso de enfermagem das ciências médicas? O grande diferencial desse curso de enfermagem é a superação do currículo tradicional Que vai ser um currículo, a proposta é um currículo integrado Onde o estudante, ele vai ter contato logo com a prática Por que isso é importante? As diretrizes curriculares, que foi proposta em 2002 Traz um perfil para o enfermeiro, dele ser reflexivo, dele ser crítico De ele estar olhando a realidade ao seu redor E também outra pauta, outro sustento, além das diretrizes curriculares É as diretrizes do SUS Onde a gente também vai estar trabalhando com esse estudante Pra ele estar vendo a questão do cuidado Cuidado com o ser humano e além da doença Como também de estar trabalhando a questão da cidadania Então, pelo que eu consigo perceber, o curso de enfermagem também mantém a tônica Dos outros cursos das ciências médicas Que é de formar um profissional humanizado, é isso? A tendência dos cursos que o próprio currículo tradicional leva É você estar trabalhando a doença, o técnico E o currículo modular, o currículo integrado, ele traz a prática junto com a teoria Falando um pouco do mercado O profissional formado em enfermagem, que opções de campo de trabalho ele tem? Desde criança, até o idoso Fala em enfermagem, pensa logo numa injeçãozinha e vê mais a questão técnica Mas hoje, além do técnico, além que é importantíssimo e tem que estar na nossa formação Ele tem aberto o caminho na questão da docência, na questão da gerência Que é uma das competências mesmo, é gerenciar Então, essa área de administrar, essa área de docência Tem aberto muito a questão do campo, né? Para a enfermagem Então, tá bom Eu queria agradecer a sua presença aqui E deixar o convite, então, aí mais uma possibilidade Para as pessoas que querem se inscrever Que querem fazer um curso na área de enfermagem Então, acesse o nosso site As inscrições continuam abertas É o www.ciencesmedicas.com.br Faça sua inscrição E quem sabe você não vai fazer parte da turma pioneira do curso de enfermagem das Ciências Médicas Obrigada, professora Obrigada